Eu vou escorregar no carrinho, a mantinha tem que vir com o carrinho, pega o carrinho. Ah não, vou pegar, vou pegar também. Vou pegar o carrinho, oi! Engarrafamento! Alô, acelera o engarrafamento, acelera! Ah, eu tô indo, que carrinho! Aquela menina da frente tá fazendo engarrafamento, alguém vai lá e buzina pra ela. Buzina, buzina! O nome dela é Pamela. Ah, carrinho! Pamela, pipi, pipi! Vai! Agora é esse menininho que é o Magrô. Deixa eu passar a Pamela. Magrô e o Azuzinho, Magrô e Azuzinho. Pipi! Ai, é isso! Tá fazendo engarrafamento! Acelera o engarrafamento! Pipi! 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 Gente, o Magrô não quer acelerar o Magrô. Magrô! Vai, Magrô! Pipi! Fala pro... Gente, eu já sei o que eu vou fazer. O que? Eu vou vir aqui no Magrô e vou empurrar o carrinho dele. Isso! Não! Quer que eu empurro? Faz isso! Tadinho! Ai, o Magrô me empurrou! Tira! Vai engarrafamento! O Magrô me empurrou, gente! Eu vou lá empurrar o Magrô agora! Eu tô bravo! Eu tô bravo! O Magrô não tá aqui mais! Ai, o amigo do Magrô me empurrou! Agora eu vou empurrar os dois agora! Vou empurrar! Empurro! Porque eu fiquei bravo de verdade, viu? Fiquei! Eu vou empurrar a pessoa que tá fazendo engarrafamento! Amandinha! Ok! Ok! Agora você que tá fazendo engarrafamento, Amandinha! Não! Meu carrinho não sai do lugar! Amandinha, faz certo, Amandinha! Eu vou empurrar seu carrinho, Amandinha! Empurra! Empurra! Vai! Eu fiquei bravo, Amandinha! Fiquei bravo! Tá pulando o carro dela! Não! Vai, Amandinha! Vai pra frente! Vai! Vai, Amandinha! Ai! Consegui! Aê! Agora tá o amigo do Magrô, que é o Lopi! Vai, Lopi! Vai! Acelera! Vai, Lopi! Vai, Lopi! Vai! Ele não tá conseguindo! O carro dele deu prego! Não, Nath! Não é prego, não é carro! Porque se coloca prego, fura o pneu, Nath! Não é! É assim, Loki! Seu carro deu prego! É assim, Nath! Ei, Nath! Você não sabe que quando o carro tem um prego, ele fura o pneu do carro e Sofia caiu! Sofia, cuidado! Ah! Sofia! Não! Sofia, eu vou pegar o seu carro, tá bom? Iiiiih! Oi, gente... Amara que ele quebra! Não, Sofia, eu não falo assim não, Sofia! Oi, Nath! O quê? Esse menininho tá atrapalhando todo esse menininho! Empurra, Loki! Empurra ele, Loki! Oi, gente! Eu já sei o que eu vou fazer! Ok! Tem uma coisa aqui de Robux que eu posso roubar o carro de alguém? Olha aqui, gente Roubei o carro dele A Lani já roubei o carro dele Agora acelera Ele tá bravo comigo, gente Ele tá bravo Ele vai te empurrar, hein Eu que vou ficar brava se você não acelerar Acelera, Lani Esse carrinho tá entalado Pera, flip, flip Nath, agora tá em cima do seu carrinho Eu sou tão turbo, gente Oh, foguete Eu tô soltando fogo Amandinha, você tá na frente Pronto Eu tô com o turbo ligado Ah, não Quem rir de mim, eu vou roubar o carrinho Quem rir de mim, eu roubo o carrinho Amandinha riu, Amandinha riu Eu não Eu vou roubar o carrinho agora de quem tá rindo Amandinha riu, eu vi Eu vou roubar o carrinho de quem tá fazendo engarrafamento Eu roubo Quem que tá fazendo engarrafamento aqui, hein Não sou eu Amandinha Ah, Amandinha me furrou Amandinha, agora eu tô bravo Amandinha, agora eu tô bravo Eu fiquei bravo Oh, Sofia, me empresta seu carrinho Sofia, me empresta Não, ele é rosa Sofia, me empresta seu carrinho Não Obrigado, Sofia Ah, Sofia, desculpa, Sofia Ah, Sofia, eu roubei seu carrinho, Sofia, roubei, roubei Não gostei Amandinha, Amandinha Ai Eu vou roubar o seu carrinho também, tá bom, Amandinha? Não Ai, eu vou rir Tchau, Amandinha, tchau, Amandinha Não, não deixe você passar Agora, Amandinha, usa o turbão Não O turbão, Amandinha, tchau Ai Mas só eu, eu fiz assim E eu peguei o carrinho da Amandinha Ai, não, tem não Ai, a Amandinha não me pegou, não Não pegou, não A Amandinha é verdinha E tem um safinho no cabeção O carrinho dela tava entalando Mas agora não entala mais, não Nath, você apareceu ali na frente, Nath Você apareceu ali na frente, Nath Agora eu tô indo Indo lá na frente Lá embaixo Nossa, eu queria carona porque me pulou Tem muita gente Ali tem um gigante Só que eu virei Você queria carona, Nath? Queria? Sim, eu queria carona É porque, gente, eu tô usando um turbo Quem que quer que eu espero pro turbo? O turbo Eu Quem que eu espero, quer? Vem, Amandinha, pula, vem Vem, Amandinha Olha, Amandinha Desculpa, Amandinha, desculpa Eu expo, é a Amandinha Desculpa, Amandinha Tô indo Vou ficar esperando a Nath Quando ela chegar Vou roubar o carrinho dela Ela vai ver só Vou comprar aqui, ó O quê? Não vou não Eu vou te empurrar Eu vou ficar com a ferramenta de roubar na minha mão Só vou esperar a Nath Vem, Amandinha Vou roubar o carrinho dela Ai, meu carrinho Ai, meu carrinho Ai, meu carrinho Você jogou meu carrinho fora, Nath Não, não fui eu, não Não gostei, não, Nath Agora eu vou ter que voltar Vamos começar de novo, tá bom, gente? Tá bom Tá bom Dessa vez eu não quero roubar carrinho, gente Eu quero virar amiguinho Tá bom? Amiguinho Aqui, a Isabela tá aqui na frente Deixa eu pegar o meu carrinho Deixa eu pegar o meu Tá muita gente aqui Eu quero pegar meu carro Não, eu quero meu carrinho 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 Ah, não, Amandinha, não é meu carrinho Eu quero carro vermelho Não, esse é meu Vermelho é minha cor favorita, Amandinha Ah, Amandinha Amandinha, você já me jogou longe duas vezes, Amandinha E você também me jogou longe Ah, tá com esse carro, Amandinha Ah, é, Amandinha Você pegou o carro vermelho e foi? Ai, Nath Nath Gente, vamos fazer assim E eu vou pegar o rosa desse menininho que tá tracando, tá bom? Tá bom Vou roubar o carro dele Tchau, menino Pá, peguei Vai, acelera Agora eu vou fazer o turbão Vem agora, gente Oi, gente Vai, Amandinha Compre o turbo O boost O boost O boost O boost Game Pass Story Tem o booster Ah, mas não precisa comprar não, gente Porque a gente já fez coisa legal, né A gente já fez coisa legal Oi, gente Ah, o quê? Tem como você roubar as pernas de uma pessoa que tá ficando na frente As pernas? Deixa eu ver se funciona Você as pernas Deixa eu ver se funciona Amandinha Eu não Amandinha, deixa eu ver se eu vou roubar as suas perninhas, Amandinha Vem cá Ah, não O que é isso? Vamos ver, Amandinha Não Não é assim Amandinha Não é assim Não, não é assim Agora você volta aqui, Amandinha Não Eu pato o pato Pato o pato Tá longe O quê? Você pega o pato? Amandinha Tô voltando, Amandinha Não Eu vou pular por cima Empurrei duas pessoas ao mesmo tempo, viu Nati O quê? Não é pra ficar na minha frente, não, Nati Vou ficar na frente, então Não, Nati Tô indo Ah, é? Ah, é? Eu vou fazer um turbinho, então Turbinho Não vai, não Não vai me acertar, não Não vai me acertar, não Acerto Não Não Tchau, Nati Ah Eu sou o carrinho Pula, pula Tudo que eu encosto, pula Eu bato e pula Agora eu vou chegar lá no final O final da boca do gigante Eu quero entrar na boca dele Vai cair Pra gente escapar Pra gente escapar Ele é o gigante amarelinho Ai E ele tem um capuzinho A Amandinha tá pulando Mas não vai me pegar Ah, não Ai, eu disse que não ia pegar Bem feito Eu vou voltar agora Eu vou ir uma última vez, gente É minha última tentativa, tá bom? Tá bom Ah, gente É porque tem que apertar a letra B Pra ser o freio de mão É É Menininha Menininha, me empresta esse carro Me empresta Empresta, menininha Empresta pra mim, por favor Ela disse que não Por favor Eu pedi por favor Não entenda por nós Olha, gente Ela deu Ela deu o carrinho Ela deu porque ela quis, viu Ela deu ou você pegou? Ela deu Eu não peguei, não Eu acho que ela se pegou, hein Não Não dei Pegou Olha, gente Quando o freio acende a luz do freio A luz do freio Agora eu vou acelerar Vai, vai Mas eu vou ir freando Se eu for muito rápido Eu caio lá no pântano Tá bom? Cuidado, tá bom? Tá bom Eu não vou cair não, manitinha Porque eu tenho freio de mão Vai, vai sim Freio de mão Mamão Freio de mão Mamão Bem rápido Mas se eu for rápido Eu vou cair Tá Vocês estão me esperando, né? Sim, sim Pois saibam que se ficar na minha frente Eu vou fazer papum Tá bom? Não faz papum Eu faço papum, Nath Eu faço papum Não Eu caí Tem que usar o freio de mão, Sofia Tome Eu agora aprendi a usar o freio de mão E eu não vou mais cair não Agora eu vou chegar de primeira Todo mundo vai ver Todo mundo vai ver eu chegando de primeira, viu? Só porque eu empurrei a Nath Agora eu vou chegar de primeira Bip, bip, bip Vai ser muito facinho Bip, bip, bip Foi só usar o freio de mãozinho Bip, bip, bip É, manitinha Tô chegando aí, manitinha Ai, vem Bip, bip, bip É, manitinha Já tô indo, viu? Tá bom, vem Bip, bip, bip Já tô chegando, hein? Freia! Amor, lê, 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 lê Eu empurro, hein? Eu empurro, hein? Venha! Não, 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 não Bip, bip, bip Biu Fiquei em cima Vocês pularam, né? Uou, quase caí, gente Não, não é disso Tem uma placa que fala bem assim, ó Slow down Pra ir devagarinho, ó Vai devagarinho Freia, 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 freia Você ativou um boost, Lottes Desculpa, Nath Você ativou, era ir pra ir devagar Agora eu vou aqui Agora eu vou ali Amandinha, tá na frente, tá? Não Boost! Quem ficar na minha frente agora eu vou Eu vou dar boost, viu? Agora eu dou boost Boost! Boost! Amandinha, eu tô vendo você passando na minha frente várias vezes, Amandinha Eu não Tô quase chegando, gente Olha lá, falta só um pouquinho Gente, se eu perder eu desisto e vou embora, tá bom? Tá bom É, porque se eu perder eu desisto, tá? Não desiste, não Vai, Lottes! Empurrei a Amandinha! A Amandinha caiu cima de mim E o meu carrinho fez bem assim Jogou ela lá em cima Agora eu tô escorregando Com o meu carrinho Vai quebrar! Na boca do gigante Que vai se espatifar? Para de ficar torcendo pra eu quebrar, Amandinha Você tem que torcer pra dar certo Não pra dar errado, Amandinha Não, vou nem pular Não Empurrei a boca do que você ficou Oi, Nath, oi Oi, oi Tchau, Nath! Tchau, Nath! Não, eu tô empurrando todo mundo Ah não, Lottes! Eu só empurro quem passa na minha frente Eu não passei na sua frente Tava desesperando Tá, me... Ah, Nath, desculpa Você tava querendo ser minha amiguinha, né? Não, desculpa nada Eu também vou chegar com o meu carrinho Vou fazer de tudo, Lottes! Ô, Nath, você não aceita desculpa, não? Não? Não, não aceito, não! Então retira a desculpa! Não, retira a desculpa, não! Retira a desculpa! Não tem direito de retirar a desculpa, não! Eu retiro a desculpa, não preciso mais de desculpa! Retira a desculpa! Gente, agora eu cheguei no final Vou contar Um, dois, três e... Caí na água! Loquinho, loquinho, loquinho Chegou no final Loquinho, loquinho Campeão Super! Jove-jove! Tchau! 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 Tchau!